Item 2, processo 48.500, 62.28.203.21 Resultado do reajuste tarifário de 2014 da Cooperativa de Eletrificação Rural de Resende Diretor-Relator, doutor Andra Bittoni A SERES, que é sediada em Resende, no Rio de Janeiro, atende atualmente a 4.260 unidades consumidoras cuja receita de energia elétrica gera 5.520.000 reais com suprimento realizado por meio da concessionária de distribuição ampla O contrato de permissão de distribuição nº 10, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia entre o poder concedente e a SERES, estabeleceu 22 de março de cada ano como a data de processamento da revisão das tarifas E em razão de a metodologia do primeiro ciclo de revisão tarifária das pernas funcionárias terem sido aprovadas na reunião de diretoria de 5 de março de 2013 foi necessário prorrogar a vigência das tarifas estabelecidas no reajuste de 2011 das SERES e com fundamento na resolução normativa 471 de 20 de dezembro de 2011 que estabeleceu os procedimentos tarifários a serem adotados até a publicação da metodologia de revisão tarifária as tarifas estabelecidas na resolução 1119 das SERES, elas foram prorrogadas E senhores diretores, em 7 de março, com a publicação do decreto 8.230 que alterou a legislação sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no que tange a redução dos encargos setoriais e a modicidade tarifária esse decreto incluiu entre os recursos da CDE que podem ser repassados as concessões de distribuição os necessários para neutralizar a exposição contratual involuntária no mercado de curto prazo decorrente compra frustrada no leilão de energia e determinou ainda que os recursos fossem repassados das CDE às distribuidoras na competência de janeiro de 2014 faltando ainda ser definido o tratamento a ser dado a partir de fevereiro de 2014 e diante disso, em 10 de março de 2014, com a publicação do decreto 8.203 a supridora ampla solicitou que a data de sua terceira revisão tarifária periódica fosse adiada para 8 de abril e na sétima reunião pública decidiu-se então por prorrogar as tarifas da ampla até 10 de abril e como a ampla é a supridora da SERES, logo também impacta o processo tarifário da SERES o que a relatoria sugere que ela seja também logo prorrogada mais uma vez também para que seja concatenado com o processo tarifário da ampla ou seja, em 8 de abril é o relatório Procuradoria Procuradoria analisou a minuta da resolução autorizativa que prorroga as tarifas da SERES se entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria Então, senhores diretores, como a proposta na reunião passada foi acatada de prorrogar o processo tarifário da ampla logo, essa prorrogação da ampla motiva também a prorrogação das tarifas da permissionária de 22 de março até a homologação da tarifa da ampla considerando a interdependência dos cálculos do reajuste tarifário tanto da ampla que é a supridora, como da SERES que é a suprida e ressalta-se que uma vez homologadas as tarifas definitivas resultantes do processo de reajuste tarifário anual 2014 da SERES será adotada, assim como foi no caso da ampla a vigência a partir de 22 de março de 2014 Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas no processo 48.500.0062.28.2003.2021 voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de manter a prorrogação das tarifas da SERES constante do anexo 1, 2A e 5 da resolução 1.119 de 2011 até a homologação das tarifas da supridora ampla Em discussão É só talvez depois não é relevante mas tem uma imprecisão aqui a tarifa da ampla foi postergada, prorrogada até dia 7 não 10 de abril Ok Em votação Eu voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator Procâmica de Turi decidiu pela emissão de resolução com a fim de manter a prorrogação das tarifas da cooperativa SERES constante dos anexos 1, 2A e 5 da resolução homologatória 1.119 de 2011 de 22 de março de 2014 até a homologação das tarifas de suprimento da ampla Próximo item